Música Olá, começa a olhar o Jornal da UFSM. Confira o destaque da edição de hoje. Você vai saber como a UFSM trabalha a questão indígena, bastante lembrada, neste último sábado, 19 de abril. O concurso A Cara da Fax, busca nova identidade visual para o curso de comunicação social. O Exército e sua relação com a Universidade Federal de Santa Maria. E ainda, quadro sobre mais lançamento da nossa editora na Feira do Livro. É agora, no Jornal da UFSM. Música E nestas quarta e quinta-feira, ocorre o minicurso de captação de recursos CCSH, Centro de Ciências Sociais e Humanas. O evento acontece no Auditório do Prédio 74, às 6 horas da tarde. A promoção do Programa de Educação Tutorial de Comunicação, o PETCOM, tem como objetivo ensinar os acadêmicos formas de conseguir patrocínios para os seus projetos. No primeiro dia, as convidadas são Amanda Frick e Bibiana Dalmolin, que relatam suas experiências na ONG Infância Ação. No segundo dia, o convidado Felipe Ayub, falará sobre o seu trabalho na ISEC Santa Maria. E encontrar a nova identidade visual da Faculdade de Comunicação Social, mais conhecida como FACOS. Este é o objetivo do concurso A Cara da Facos, que convida alunos e ex-alunos dos cursos a participarem. Bom dia, Jair. Estamos aqui no Prédio 21 e estamos falando com o Jones e com o Flavie, para saber sobre a campanha A Cara da Facos. Flavie, como é que surgiu a ideia da campanha? Bom dia. Primeiramente, queria dizer para todos vocês que o curso de comunicação, sendo um dos mais antigos da universidade, sentiu a necessidade de atualizar a sua marca. No mês de abril, nós comemoramos os 43 anos de criação dos três primeiros cursos de comunicação, os mais antigos, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda e Jornalismo. E depois, em 2009, o curso de produção editorial. Então, para comemorar esses 43 anos, nós pensamos em uma campanha para criar uma nova marca, uma nova identidade visual para FACOS. Que, embora não exista mais como instituição, que era a antiga Faculdade de Comunicação Social, a sigla pegou. E é assim que nós nos reconhecemos e serve para designar. Estes quatro cursos de graduação que eu falei, o Departamento de Ciências da Comunicação e o Programa de Pós-Graduação em Comunicação. E como vão ser feitas as premiações? Nós, bom, o concurso é aberto para alunos da FACOS e para egressos da FACOS também. As premiações para os alunos da FACOS, além do troféu, do certificado, enfim, eles vão ganhar uma inscrição para um evento da área de comunicação no nosso país, a critério deles. Para os nossos egressos, será uma menção honrosa. Jones, agora que já encerraram as inscrições, quais são os próximos passos? Bom, em primeira mão aqui para os telespectadores da TV Campus, nós temos a informação de que, então, este concurso cultural, né, que vai escolher a nova identidade da FACOS, a nova cara da FACOS, ele foi prorrogado até o dia 30 de abril, por meio do site da FACOS, que é o www.fsm.br.facos. Lá tem todo o regulamento completo, né, e o link de onde carregar a sua marca, né, feita, então, em grupo ou, então, de forma individual. Certo? Obrigada, Jones. Obrigada, Flavio. É contigo, Jair. Está certo, né? E vale lembrar que as inscrições para o concurso foram prorrogadas até o dia 30 de abril. A ideia é uma realização do Departamento de Ciências de Comunicação, dos cursos de Comunicação Social, da Assessoria de Relações Públicas, contando também com o apoio da FACOS Agência. Cinco alunas de Artes Visuais da Universidade criaram, no ano passado, o Coletivo Circularte. A primeira exposição do grupo será aberta nesta quarta-feira, dia 23 de abril, às sete da noite, na Câmara de Vereadores de Santa Maria. A mostra, chamada Pinturas Itinerantes, é formada por cerca de 20 obras. Seguimos aí para um rápido intervalo e voltamos em breve com mais notícias. Olá, estamos de volta com o Jornal da UFSM. No último sábado, 19 de abril, foi comemorado o Dia do Índio. A data foi criada pelo presidente Getúlio Vargas em 1943. A celebração desse dia é fundamental para a valorização da cultura indígena do país. Um dos grandes desafios ainda é o acesso ao ensino superior. Das 125 instituições públicas do país, 63 contam com ações afirmativas voltadas aos indígenas. E a UFSM é uma delas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem cerca de 896 mil indígenas no Brasil. Desse total, 500 mil vivem em zonas rurais, afastadas das grandes cidades. Entre 2000 e 2010, a população indígena cresceu 11,4% no Brasil. Com a urbanização de algumas regiões, muitas aldeias passaram a fazer parte do cenário de cidades como Santa Maria. 14 famílias caigangues vivem aqui na aldeia Treçoitas, bem próxima à rodoviária da cidade. A aldeia surgiu antes do nascimento de Santa Maria. O sustento vem do artesanato. Entre toda a comunidade, apenas um indígena frequenta a universidade. Para nós indígenas, para nós caigangues, para a nossa geração, vamos dizer assim, está sendo uma novidade que, através dessa novidade, a universidade está nos aproximando, e nós aproximando da universidade. A lei de cotas, implementada em agosto de 2012, estabelece que as universidades federais devem oferecer no mínimo 50% de suas vagas para os estudantes de escola pública. Parte dessas vagas deve ser destinada aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. De acordo com uma resolução interna, a UFSM criou um programa que oferta atualmente 14 vagas extras para os estudantes indígenas no vestibular. Para assegurar o acesso e permanência dos indígenas na universidade, foi criada em 2011 uma comissão de acompanhamento. Ela conta com cerca de 15 representantes. No núcleo central da comissão, a gente tem lideranças caigangues, lideranças guarani, e os próprios estudantes participando da comissão. Então é a forma que a universidade tem de entender o mundo indígena, a necessidade da educação indígena pelo próprio sujeito, pelo próprio indígena. E aí, junto aos indígenas, funciona o corpo universitário, que é os diversos setores que são envolvidos com a questão, por exemplo, de produção, de apoio didático, de apoio estudantil. Dessa interface que os indígenas fazem com a universidade, e também de grupos indianistas, como o Gapim, o CIMI e o Comim, que fazem parte da comissão para dar esse auxílio e garantir a questão específica dos povos indígenas junto à educação. Uma das ações da equipe é divulgar o vestibular em aldeias do Rio Grande do Sul. Além disso, a comissão tem um trabalho fundamental na garantia do acesso e permanência dos indígenas na universidade. Em relação ao acesso, além das cotas, a universidade isenta o pagamento da inscrição do vestibular. Os candidatos podem zerar todos os conteúdos, menos português e redação, e nos casos de não preenchimento das vagas, é realizada uma redistribuição entre os cursos. Na permanência, a universidade oferece uma bolsa de R$ 900,00, alimentação e moradia gratuita para os estudantes. Estamos trabalhando para conseguir implementar o apoio pedagógico nas disciplinas que são solicitadas pelos próprios estudantes indígenas. Nós realizamos reuniões sistemáticas da comissão indígena, onde os alunos, os estudantes acadêmicos indígenas participam das reuniões e nos colocam as suas dificuldades, as decisões que são importantes da universidade, os encaminhamentos que são importantes à universidade realizar. Edineia é estudante do curso de tecnologia em alimentos e mora na casa do estudante. Ela veio de uma aldeia perto do município de Ronda Alta, no norte do estado. Para ela, a universidade precisa avançar nas condições de permanência. A UFSM, o que eu vejo, ela tem tentado se adaptar às nossas demandas, às nossas necessidades, mas ainda a gente tem bastante disso. As demandas estão aumentando, são disponíveis hoje 14 vagas para indígena e a tendência é que esse número, as pessoas façam vestibular, passem e estejam cada vez mais vindo. A comissão vem discutindo a proposta da construção de uma casa indígena na UFSM. A ideia é transformar essa moradia em um centro cultural. Outra experiência que contribui para a formação desses estudantes é o programa de educação tutorial, o PET indígena. Uma vez por semana, durante a noite, o grupo se reúne para realizar diversas atividades. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas conheçam os estudantes indígenas e entendam um pouco dessa necessidade da educação superior indígena. E, nesse sentido, esse é um trabalho de uma reversão de um imaginário em que o índio é normalmente visto pelas pessoas a partir de um senso comum como alguém que ainda está no meio do mato, vive pelado e usa um cocar. E o que a gente mostra é justamente essa dinâmica cultural e as perspectivas dos estudantes de virem para a universidade, de se profissionalizarem, mas, ao mesmo tempo, de atuarem do ponto de vista da sua própria cultura e da sua diferença cultural. Para este estudante do curso de direito, o PET aproxima a relação com a universidade e a cultura indígena. O trabalho que a gente pode trazer da nossa cultura é aproximar nós indígenas da universidade, a universidade deve se aproximar dos indígenas e o PET favorece isso. Com as garantias de acesso e permanência na universidade, muitos indígenas sairão daqui capacitados para atender as necessidades de suas aldeias. A gente é diferenciado na maneira de ver as coisas e de cada dia dos indígenas é diferente dos demais. O pensamento coletivo é muito vivo ainda, em praticamente todas, tanto que qualquer indígena que vem para uma universidade, a ideia é retornar e dar algum retorno para a comunidade, porque ele está representando alguma coisa ali e, quando ele retornar para a comunidade, a comunidade vai cobrar dele algum benefício que ele foi buscar. É verdade, na matéria, a universidade tem esse projeto de inclusão dos indígenas, mas respeitando a cultura deles. Eles ficam em uma área separada, mas interagindo também com outros alunos, dessa forma, havendo esse intercâmbio, para a gente sensibilizar mais com a realidade deles. É verdade. Bom, o Jornal da FSM apresenta os lançamentos da editora da universidade na feira do livro que se aproxima. Confira agora mais uma obra que o público do evento vai poder conferir. Então, o nosso livro, ele é um livro chamado Entomologia Florestal. Ele é um livro específico que trata da aspecto florestal, onde aborda vários conteúdos, desde o manejo integrado, sistema de controle, aspecto de direito fitossanitário, até, finalmente, as espécies, pragas de cada cultura, do pinheiro, do eucalipto, da erva mate, das principais culturas, os principais cultivos florestais que nós temos no Brasil. Esse livro, ele nasceu, assim, de uma interação entre professor orientador e também alunos orientados. Então, na época, surgiu com a colaboração do professor, hoje, do campus lá de Frederico Vesfalho, o Edson Cantarelli e a Márcia. E nós incluídos também, né? E ele foi sendo, assim, modelado, foi gestionado, foi, né, aos poucos. E, no fim, nasceu o livro Entomologia Florestal, na época, uns dois anos atrás, quando o Edson fez parte de um congresso de professores e coordenadores de curso de Entomologia Florestal, se não me engano, no México. Era o único livro que nós tínhamos, digamos assim, de cabeceiro, o Vademecum, né? O Entomologia Florestal era esse, feito aqui pela editora de Santa Maria. E ele tem, ele fez, fizemos a primeira edição, esgotado por uma edição, fizemos em 2008, fizemos a segunda edição, e hoje também já está esgotada e partimos para uma terceira edição. Essa terceira edição, ela está, como, ela está revisionada, foi revisada, foi melhorada, os textos, né, foi adequado, corrigido, e nós também demos, assim, um ênfase especial em algumas espécies pragas que surgiram nesses últimos anos na cultura do eucalipto. Nós colocamos mais cinco espécies pragas importantes na cultura. Então, eu acho que esse livro também é um livro que não serve somente para os alunos de florestal, da graduação, pós-graduação, mas ele tem, assim, um viés também com outras disciplinas, pode ser biologia, pode ser no direito, né, porque tem fitossanidade, tem legislação ambiental, tem uma série de outros tratamentos, tem sistema quarentenário, então serve pra outros disciplinas, outros estudantes de outras áreas, né. Então, eu acho que esse livro vem, assim, a, como diz o dito popular, calhar perfeitamente, é dentro de uma, de uma multidisciplinaridade que se busca hoje, né, que o aluno, ele tem que ser, tem uma visão, tem que ter uma visão holística, né, o aluno tem que ver, além do horizonte, não pode só ver algumas coisas, assim, um inseto na folha do eucalipto, ele tem que ver o que ele está causando, como é que ele vai controlar, qual é a consequência econômica daquele inseto que está ali naquela folha do eucalipto, e etc. Então, eu acredito que esse livro venha a satisfazer todas as curiosidades, digamos assim, e também servirá, sem dúvida nenhuma, pra solicitar os conhecimentos dos alunos. O lançamento dessa obra, da terceira edição, vai ser no dia 30 de maio, na Feira do Livro. Então, lá nós vamos fazer uma apresentação, digamos assim, de idade pedagógica do livro, os seus conteúdos, o seu sumário, a sua abordagem total, suas senilidades, e a que sem destina. Então, nós esperamos a todos lá na Feira do Livro, no dia 30, na Praça Alonha Marinha. Ótimo. Obrigado, professor. Muito bem, iremos para mais um rápido intervalo e voltamos já com mais notícias. Olá, o Jornal da FSM está de volta. Olha, o CEPESLE, é o Centro de Ensino e Pesquisa de Línguas Estrangeiras Instrumentais, está oferecendo aí o curso de espanhol para viagens. Aberto à participação de toda a comunidade, o curso ocorre de amanhã até o dia 29 de abril. E as aulas acontecem das 5h30 da tarde às 8h da noite. Os interessados podem se inscrever na sala 1103, do prédio 67, das 2h às 6h da tarde, no campus aqui de Santa Maria. Mais informações pelo telefone que aparece aí na sua tela. Dia 19 de abril também marcou o aniversário da Batalha de Guararapes, fato histórico que originou o Exército Brasileiro, no ano de 1648. A Força Armada representa um grande segmento populacional de Santa Maria. Estima-se que a nossa cidade tenha o segundo maior objetivo militar do país, podendo ser o primeiro até. E vamos saber mais sobre o Exército na matéria da Vitória Londero. O dia 19 de abril foi marcado pelo Dia do Exército Brasileiro. A data é em função da Primeira Batalha dos Guararapes, que aconteceu em 1648, no Pernambuco. Na época, o Nordeste Brasileiro estava sob o domínio da Holanda. Qual era o interesse da Holanda nessa região? Se apropriar das principais zonas de produção de açúcar na época. Então, o que nós temos é um exército luso-brasileiro que comanda grupos armados de índios, de negros, sem autonomia, porque, nesta época, o Brasil é colônia e usa a mão de obra escrava, negra, africana. Então, o negro é cooptado, forçado para participar dessas batalhas. E elas têm essa representatividade na história do Brasil, têm essa importância na história do Brasil, porque a partir delas iniciou-se um movimento de resistência que expulsou os holandeses. Foi após o fim da ditadura militar, mais precisamente no ano de 1993, que o dia 19 de abril passou a ser o dia do Exército. Que o Exército passa a fazer uso da data 19 de abril, relativa, então, ao início das batalhas de Guararapes, como um elemento representativo para embasar a sua unidade. Santa Maria, além de ser conhecida como cidade universitária, também é um grande polo militar, estando entre os cinco maiores do Brasil. Neste ano de 2014, o Exército anunciou uma novidade. Um centro de adestramento de militares será construído em Santa Maria. O coronel Giovanni Carrião explica os fatores que levaram à escolha da cidade. A primeira que nos chama a atenção é a concentração de quartéis que nós temos aqui em Santa Maria, em especial as tropas vocacionadas para blindados. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é a localização geográfica. Santa Maria, a cidade coração do Rio Grande, está na região central e equidistante de vários quartéis, inclusive das fronteiras que o Brasil tem com os nossos países amigos. E a terceira, e é muito relevante, é a quantidade de universidades que formam um contingente enorme cada ano de capital humano. O centro visará preparar cada vez melhor as tropas do Exército Brasileiro. Será o primeiro da América Latina e contará com a presença de aparelhos simuladores. Nós vamos ter uma ferramenta científica. Isso nos dá uma base cada vez mais detalhada do treinamento, sem causar problemas ao meio ambiente, economia de recursos e diversas outras vantagens que a simulação nos traz. Ao todo, serão construídos 30 prédios até o ano de 2025. O primeiro, que já está em construção no Centro de Instrução de Santa Maria, o CISME, tem previsão de ser inaugurado ainda neste ano. O complexo, em funcionamento, terá a capacidade de treinar até 1,5 mil militares simultaneamente. É isso, então. O Jornal da FSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no nosso Jornal da FSM. É só enviar um e-mail para tvcampos15 e arroba gmail ou entrar em contato com o telefone 3220-8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprise às 7h30 da noite. Obrigado pela atenção e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho